E aí, minha gente? Como é que vocês estão? Todo dia eu sinto aqui no cloche da minha mulher, é uma coisa muito engraçada que acontece. Tem sempre um lixinho aqui em cima. Tem sempre um remédio que ela terminou de tomar e que ela deixa aqui em cima e eu tenho que virar aqui e jogar aqui embaixo. Hoje a gente ainda tem umas... Ah, meu Deus, eu vou juntando a sugeria dela, porque eu sou uma pessoa do toquezinho da organização. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Olha a zona que tem aqui. Não tem saquinho. Tá nada sem saquinho. Aqui, ó, tudo errado. Tudo coisado. Aí fico eu aqui falando com vocês e, ó, canetinha na mão, durex. Não sei por que que é um durex. Essa é uma pergunta interessante aqui. Mas tem coisas de todo tipo que ela não sabe o que fazer. Por exemplo, um porta-moeda de coruja. O que ela faz com isso? Ela deixa aqui em cima dessa mesinha, que é onde ela se maquia. É dela, ela faz o que ela quiser. Eu que tô tomando esse lugar. É esse mesmo. Aqui alguém falou, ó, a beleza saudável falou, o closet é dela. Tem razão. Ainda bem que eu falei antes de ler isso pra não parecer que eu não... Ela faz com que ela bem entender o closet dela. Eu que tô invadindo ainda. É... Coisas interessantíssimas. Como isso que eu descobri que isso aqui é pra você passar no rosto, ó. Que dá uma... Isso é geladinha. Pra quê? Esse choque térmico, hein? Dizem lá, dizem que é bom. Dizem que é bom. Ela nem sabe pra poder esse negócio. Tem um menorzinho aqui, ó, pra passar na olhinha. Ah! Pegou um cílio, menina. Que puta esse negócio. Me levou um cílio fora. Já tô com ódio disso aqui. Eu quero que isso morra. Eliana tá aqui. Todo dia, de segunda a sexta, às sete horas, eu bato um papo com gente boa. Hoje eu vou falar com Eliana e com Carlos Saldanha. Carlos Saldanha é o diretor de A Era do Gelo 2, 3, Rio 1, 2, Toro Ferdinando. Um cara muito fodão. A Eliana, você sabe muito bem quem é. Ela vai bater um papo comigo. Amanhã temos Marina Silva conversando aqui. A gente também tá entrando... A gente, eu e Chico Xavier. Estamos entrando também nessa área política. Então essa semana eu falo com a Marina Silva amanhã. Na semana que vem eu falo com o Fernando Henrique Cardoso. Semana que vem é o Haddad, não é? Fernando Haddad e Fernando Henrique Cardoso. Na outra semana já tá confirmado o Amoedo e o Marcelo Freixo. E eu tô atrás de quem mais que eu tava atrás, que eu não conseguia? Tinha mais alguém que eu tava atrás. Vocês mandem sugestões de gente de direita, de esquerda, não importa. Eu vou atrás. Quero conversar, não tem importância. Eu gosto de bater papo. Então tem o Amoedo lá de direita, tem o Fernando Haddad também. Vamos bater papo. Deixa eu entrar com a Eliana, que eu não vou falar nada de política com a Eliana, que eu não quero falar de política com a Eliana. Com a Eliana eu quero me divertir. Jogando jogos de brincadeiras, mil. Cadê tu, Eliana? Venha falar comigo. Ema! Tudo bem? Oiê! Tudo bom? Tudo certo. Vocês... O que é que tem um ovo ali atrás? É isso? É uma luminária de indiana? Pode ser. Cada um enxerga aquilo que quer. Você enxergou um ovo? Eu enxerguei um ovo de Páscoa. Ah, tá. Então tá. Já que a sua mulher liberou o closet, meu marido liberou o quarto aqui. Ah, bom. Então você tá com a sua mulher no closet, no quarto aí do lado, e eu tô aqui sozinha no nosso quarto. É. Mas você tá confinada, não tá nem saindo pra trabalhar, tá Eliana? Tá conseguindo sair pra trabalhar em algum momento? Eu tô com... Eu tô nesse... Eu digo que é um retiro espiritual também, porque a gente precisa manter a mente sã. E eu vou te falar isso já já, o que aconteceu comigo hoje. É, acaba sendo um retiro pra gente também entender tudo o que tá acontecendo, trabalho, vida, família, saúde pública, a situação que tá no nosso país, tudo o que vem acontecendo. Não é só deixar de trabalhar em si, né? Você entende isso. A gente... É curioso, porque a gente fica dentro de casa, mas a gente tá com a cabeça a mil, além de todo medo e insegurança, a gente também parece que tá fazendo milhões de coisas e tá, de fato, sem sair de casa. No quarto, na cozinha, na sala, cuidando das crianças, tentando dar conta, de uma maneira geral, de estar em contato com as pessoas que gostam da gente. Gente, eu tô há 50 dias, eu, meu marido e as crianças, eu saí de casa uma vez só pra trabalhar e saí hoje, uma segunda vez, pra ir à farmácia, que eu precisava comprar chupeta, da Manoela, precisava comprar umas coisas que eu não podia delegar pro maridão, que eu tinha certeza como mãe o que eu tinha que comprar. E eu fiquei muito comovida com o que eu vi na rua. As pessoas, de uma maneira geral, assim, eu vi acho que duas ou três, a maioria usando máscara, dentro dos carros, nas motos, transporte público. E eu fiquei emocionada, no sentido de que as pessoas entenderam que o negócio realmente é muito perigoso. Me senti dentro de um filme de ficção, até porque eu também tava na fila pra entrar na farmácia, a dois metros da pessoa que tava na minha frente. Foi um misto de emoções e de sensações e medos e insegurança. Foi estranho, muito estranho. Porque a primeira vez que eu saí de casa, eu saí, tem quase 20 dias pra ir pra trabalhar, que eu fui gravar algumas coisas lá no SBT que me solicitaram. De lá pra cá, muita coisa mudou, né? A mortalidade, tantas coisas que estão acontecendo, a capacidade das UTIs. Eu acho que as pessoas, aos poucos, estão começando a entender que não é uma gripezinha. É, é isso mesmo. E usando a máscara, tem um pensamento que não é só se proteger, proteger o outro. E esse é um pensamento, talvez, muito louco pras pessoas. Que é isso. O cara fala, mas eu sou jovem. Eu posso pegar o primeiro que é um pensamento errado. Mas mesmo que você tenha esse pensamento, aí você tem. Você toca no corrimão. E a minha avó toca nesse corrimão, você mata a minha avó. Exato. É hora de pensar no outro, pensar coletivo, sair do centro de si, né? Sair dessa coisa do egoísmo, que curiosamente brota numa situação que a gente tá vivendo. A gente percebe tantas pessoas fingindo que essa situação caótica não faz parte da vida delas. Nem aí estender a mão pra quem precisa. Estranho. Por outro lado, eu acho que quando tudo isso acabar, as máscaras vão cair. Mas não as máscaras de proteção só. Eu acho que as máscaras da galera que muita gente admira, gosta, observa por anos. Mas a gente nunca viveu uma situação coletiva, caótica, preocupante, que pode levar a vida de qualquer pessoa. Então, numa situação como essa, é que a gente percebe, eu acho, quem é quem, sabe? As ações, os gestos, as falas. E com as redes sociais isso fica mais evidente, isso fica mais transparente. Mas eu tenho sentido, eu concordo 100%, mas eu tenho sentido umas pessoas querendo lutar contra a realidade que tá instaurada aqui. Não é assim uma coisa daqui a um tempo, a gente vai ver no futuro. A gente tá vendo agora, as pessoas tão morrendo agora, nesse segundo, enquanto a gente tá falando, as pessoas não têm. Então é muito bom. Cada vez, cada vez mais próximo, né, Fábio? Não sei se você teve essa sensação, cara. Porque, assim, há uma semana eu tava assim, olha, eu tô entristecida com tudo que tá acontecendo em Manaus e assistindo. E um dia eu me peguei chorando assistindo o jornal, naquele, naquela, meu corpo falando. Quando eu me vi, eu tava na posição fetal, sozinha, porque as crianças, eu deixo elas um pouco à parte do jornalismo, porque eu acho um pouco pesado, mas a Manuela tem consciência de que ela não pode sair, porque tem um bichinho chamado, ela chama de corola. E o Arthur sabe, porque tem oito anos, instrui a irmã a lavar a mãozinha, como tem que lavar. Mas, assim, o drama, o terror, a tristeza profunda que a gente tá vivendo não deixa que eles vivam. Eu tento, de alguma maneira, vai brincar e tudo mais. Mas, nesse dia, eu tava sozinha. E aí, eu percebo que, eu tava percebendo, meu Deus, não tem ninguém que eu conheça por aqui. Poxa, o que que é isso? É uma benção? O que que é? Não, é que tudo tem o seu tempo, né? As coisas vão acontecendo. E, nesta semana, já teve algumas mortes de pessoas próximas, de amigos meus, sócios, tios, avós, uma família querida que eu amo inteira, que se infectou, e eles estão isolados. Provavelmente, chegou alguma coisa de delivery, chegou alguma coisa de mercado, e eles... Com essa... Exatamente nesse momento. Então, assim, é muito doido, porque é paranoica agora, paranoia agora, não é um problema. Paranoia agora vai te salvar. Voltou. Eu travei ou você que travou? Não, foi eu que travei, porque minha senhora estava usando o Wi-Fi junto. Ah, eu já avisei o meu senhor, já avisei o meu Arthur, pelo amor de Deus, minha gente. Gente, a gente está aqui no interior, aqui é mais... O sinal, não sei onde é que exatamente você está, mas assim, o sinal aqui não é muito bom. Então, a gente... Eu pedi, por favor, pra gente poder falar tranquilamente. É, tudo já. Agora vai funcionar melhor. Mas aí você estava dizendo que as pessoas próximas, a família que foi infectada e que estava confinada, né? Confinada, que foram infectadas. Então, assim, todo cuidado parece pouco, né? Então, ontem eu fiz a minha primeira live da vida, nunca tinha feito. E foi uma live pra desopilar, pra tirar a tristeza, a angústia, o medo. A gente brincou pra caramba. Mas no meio da live eu fiz questão ainda de falar dessa coisa da higiene, de falar da máscara. Porque eu acho que em todo momento, em qualquer situação, se você pode, você já deve falar. É, mas é isso mesmo. Eu tenho saído pra ir ao mercado e farmácia só. Por acaso, hoje eu fui, nos dois, inclusive. Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. E isso é bastante gratificante, assim. E nas lugares, nas duas farmácias que eu fui, o recado, sem máscara, você não pode entrar. Boa. E não tinha ninguém lá sem máscara. Então, enfim, as pessoas... É isso, a ficha está caindo. Mas o cerco está apertando. Eu tenho pessoas mais próximas a mim que já morreram. Não é nem que falam infectados. Infectados, lógico. Mas é que já morreram mesmo. A gente não tem os testes no Brasil. Então, muita gente está morrendo e a gente não sabe que é corona. Porque a gente não está testando as pessoas. É uma loucura. A gente testa muito pouco. Então, não dá para ficar achando que tem que sair, tem que sair. Já passou, já passou. A gente não é cientista. A gente não é médico. Inclusive, os médicos... A gente não sabe nada. Em que momento... Pensa, se o seu filho fica doente, você traz para mim? Você leva para o Fábio dar a opinião dele ou você leva no médico? No médico. Então, o que eu estou dando opinião? Não, Eliana, você pode sair sim. Sai na rua. Você não está maluco? Então, assim, as pessoas têm que parar um pouco. A gente não elegeu pessoas. A gente não botou gente ali para pensar sobre isso. Não tem gente que estudou, se informou, que está lá. Então, a gente precisa obedecer. Se o ministro da Saúde fala para ficar, a gente tem que ficar. E não é assim que as coisas funcionam. Enfim, as pessoas estão um pouco duvidando disso. E não dá mais para duvidar. Eu estou com muito medo do que... Tem alguém que te dá um oi aqui. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Quem que está aí? Meu Deus. Oi, tio. Oi, tio. Você já assistiu Frozen? Você já assistiu Frozen? Oi, Pochá. Oi, Pochá. Quem é essa, Elcia e a Ana? Não, fala oi, Pochá. Oi, Pochá. Oh, meu Deus. Tudo bem, Pochá? Olha, eu estou muito chapeca, sabe? Essa chupeta aqui, ó, que fez a mãe sair para comprar, porque acima de 18 meses já não tinha que estar chupando uma chupeta. Então, tem que ser um biquinho mais anatômico que não atrapalha. Ah, meu pai do céu. Minha filha, não. Hoje não é a live da mamãe. Na live da mamãe, ela maquiou. Aí eu deixei um pozinho aqui para eu tirar o brilho antes de entrar. Porque o povo de TV, a gente é meio panicado com esse negócio de brilho, né? E eu estou vendo, estou falando com você, eu estou com muito brilho, mas tudo bem. Mas eu já percebi que na internet não tem isso. Você está dentro do closet, eu estou aqui no quarto, sentado, o marido acabou de chegar. Olá, já está aprontando, meu pai do céu. Enfim, gente, é vida normal. Graças a Deus, temos, né? Acho que você sabe que está sendo muito gostoso de alguma coisa boa, que eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida com os meus filhos. Ah, não vai querer sair daqui. Com os meus filhos, dormindo e acordando como eu estou hoje. Eu achei isso. As pessoas estão assim, né? Eu sei mesmo. Oi? As pessoas estão assim 100% do tempo. Porque geralmente você deixa na escola, você vai trabalhar, você volta. Exato. Então, assim, está sendo como mãe. E a experiência de me relacionar com os meus filhos, com o meu marido, eu acho que é sensacional. Para a relação também, eu e a Adriana já passamos por poucas boas em cinco anos de relacionamento. Porque eu fiquei cinco meses no hospital para ter a Manuela, para segurar a gestação. Então, lá foi muito difícil já a relação. Ele parou de trabalhar para eu ficar comigo, para me acompanhar. Foram meses de muito medo. Então, é a segunda vez que a gente, digamos, a gente se aproxima por uma causa de saúde, de preservação e de respeito ao próximo. No caso, naquela ocasião, eu parei a minha vida em função da minha filha. Graças a Deus, está aí. E com saúde, tudo maravilhoso. E ele também. Então, assim, agora é a segunda vez que a gente está vivendo essa união intensa. Ele saiu outro dia para trabalhar, mas já voltou. Todo mundo cuidando de si. Eu estou morrendo de saudade dos mais velhos da família. Enfim, mas aqui o que está acontecendo agora é muito gostoso. Uma delícia. Você falou que ficou com medo. Lógico que ficou com medo. Foi uma gravidez de risco e tal. Mas quando nasceu, caiu a ficha de início? Deu alívio de... Passou medo de qualquer coisa que podia acontecer? Ou você ainda ficou preocupada com a sua recuperação? Achando que podia acontecer alguma coisa? Como é que foi esse alíviozão? Não. Um dia antes, eu fiquei com medo de morrer. Mesmo. O negócio foi pesado. Foi. Foi muito pesado. Porque eu fiquei, imagina, eu fiquei cinco meses reclusa no hospital. Quando você tem uma gestação que você não... Toda gestação é uma surpresa. É surpreendente. É. Se você tem alguma complicação, então, você não sabe o que vai acontecer no final. Eu tinha risco de morte. A bebê também. Ela nasceu no primeiro dia do nono mês. Então, ela nasceu com oito meses, digamos assim. E quando ela nasceu, aí veio todas as preocupações com ela. Porque mãe... Você vai perceber. E se em algum momento vocês tiverem filhos, vocês vão perceber. Mãe é um troço que assim, não pense em si. A gente pensa primeiro nos filhos. Então, o meu maior medo da morte não era por mim. Era pelo meu filho que ficava. Então, eu fiquei muito louca. Porque eu já tinha filho. E assim... E também, como é que eu ficaria se nasce a mãe? Foi um drama na minha cabeça. Mas depois eu percebi também que essa é uma preocupação geral das mães. E principalmente aquelas que têm problemas, né? De saúde, risco na gestação. E eu fui muito bem amparada pelas mães nas redes sociais. Hoje o que acontece... Hoje, por exemplo, que eu estou conversando com você. E a gente estava tendo esse papo gostoso, etc e tal. E vendo alguns comentários aqui e tudo. Lá no hospital, a minha conexão com o mundo eram as redes sociais. A minha conexão com as pessoas que eu não conhecia era através das redes sociais. Muitas mães que tiveram filhos prematuros me mandavam direct. Eu via todas as solicitações de fotos das crianças prematurinhas ou de histórias. E depois elas já bem e saudáveis. Então, o que você está vendo aqui hoje, que a Manuela entrou no quarto do meu marido e quis dar um oi aqui, é um milagre. Porque foi uma luta, uma batalha. Foi muito especial. Por isso que toda vez que eu posto alguma coisa da Manu, dos meus filhos, eu sempre coloco Maria, passa na frente. Porque nós somos católicos e eu tenho muita fé em Nossa Senhora Aparecida. Ela me acompanhou o tempo inteiro lá no hospital. Estava o tempo inteiro a imagem dela. Ela foi batizada em Aparecida, o padre Fábio de Mello, que abençoou a minha barriga quando eu pude fazer um encontro com a família de um chá de bebê deitada e na cadeira de roda. E daí, quando eu ia ao banheiro, eu ia sempre de cadeira de roda. Eu não podia ficar em pé de jeito nenhum. Era um risco. Que loucura! Sim. Então, foram cinco meses assim. Então, hoje, viver o que eu estou vivendo só nos aproxima mais. Só nos fortalece mais. A nossa vida, a nossa família. E eu estou profundamente tocada pela família dos outros. E quero que isso acabe logo. E quero que tudo se estabeleça e que a gente possa dizer cada vez mais que vai ficar tudo bem, que a gente tem que ter fé e tem que ter consciência. Eu acho que isso é o mais importante. A sua recuperação da primeira gravidez para a segunda, a comparação de recuperação foi idêntica? Não. Do Arthur, foi maravilhosa. Foi muito, muito, muito boa. Foi uma gestação dos sonhos. O parto com uma musiquinha, tocando de fundo. Foi muito especial. O Arthur não teve nenhum problema. A Manu, tive problemas antes. No momento que ela nasceu, ela já nasceu mamando. Que ótimo. Sem nenhum problema respiratório. Estava tudo perfeitinho, graças a Deus. E ela foi embora comigo. Então, assim, ela realmente foi uma garota muito forte. Porque antes do parto, eu fiz uma cirurgia. Tanto é que outro dia eu briguei. Não briguei, né? Porque eu não sou de brigar, todo mundo me conhece. Mas, assim, eu dei uma alfinetadinha em alguém que me alfinetou sem saber qual era a situação. Porque eu fiz uma foto de biquíni na ocasião. Faz tempo. Logo depois que a Manuela nasceu. E aí, eu tenho marcas no meu abdômen. Que antes eu não tinha. E alguém escreveu. Nossa, que coragem. Aquelas pessoas que entram no nosso perfil. Só para levantar a nossa autoestima. E era mulher. Que pena. Uma sororidade maravilhosa da colega. Aí, a colega escreve. Nossa, que abdômen, gente. Está na cara com essas cicatrizes. Tem um monte de lipo. Aí, eu... Aquilo me doeu tão profundamente. Se fosse falar que está gorda, que está magra, que está... Dane-se. Mas, assim, aquilo... Mexer naquela cicatriz. Não tem uma história. Nossa, aquilo subiu o meu sangue. Eu pensei, eu pensei. Aí, eu falei, quer saber? Não dá. Mexeu com a cicatriz mais valiosa da minha vida. Que foi a que trouxe a minha filha para o mundo. Que foi a cerclagem que eu fiz para segurar a Manuela. E eu fiz quando ela tinha 11 semanas. Então, eu já tive um problema. É, eu já tive um problema, né? Logo no início. Aí, eu escrevi para fulano. Falei, amor, só quero que você saiba que isso não é lipo se fosse nenhum problema. Mas, essas cicatrizes têm uma história linda que se chama Manuela. E é por isso que eu exibo essas cicatrizes com o maior orgulho. Porque elas têm um significado maravilhoso para mim. A pessoa baixou a bola, pediu desculpas. Puxa. Então, assim, aqueles mal informados que entram, que querem se destacar, que querem cutucar. Coisas da vida, né? Que não acontecem só nas redes sociais. Acontecem na vida. Mas, foi muito especial, assim. E eu recebi muitas orações do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Eu ficava muito sozinha no hospital. Porque, claro, por mais que o Adri estivesse ali comigo o tempo inteiro, ele tinha que sair para dar uma respirada. Para visitar a família dele. E aí, às vezes, eu me via lá sozinha olhando para a parede, sabe? Porque hospital, geralmente, não é um lugar bacana de ficar. E não tem vista para nada. Não tem... O sol entrava... Eu sei exatamente, oito minutos, bati um pedacinho do sol quando tinha na minha cama. Oito minutos. Então, eu sei porque era mais ou menos umas três... Não, duas e quinze, bati aquele sol. Eu olhava aquele facho de luz entrando e tudo. Era a única conexão com a natureza que eu tinha dentro daquele hospital, no momento em que eu estava hospitalizada, esperando a Manu chegar. Que loucura. Então, o que você viu aqui é uma luz mesmo. Não sei se... Mas você falou das redes sociais, dessa moça que foi lá falar com você em rede social. Então, é uma coisa que te mexe, né? Rede social, comentários, haters. Deve ser alguma coisa que te incomoda? Para você ir lá responder. Dizer que não incomoda quando alguém fala de você para te machucar, para te entristecer, eu acho que é humano que a gente se incomode. Agora, que eu responda, praticamente zero. Porque eu acho que o que essa pessoa necessita, primeiro, é de amor, né? Que eu acredito muito naquele pensamento positivo, sabe? Eu acredito muito no que você manda para o universo, o universo devolve para você. Isso é assim que eu vivo a minha vida. Pensando de maneira positiva. Então, eu gosto de emanar coisas boas. Quando eu não tenho coisa boa para falar. Não que eu seja uma monja. Não é nada disso. Seja uma pessoa que não pense mal, que não faça uma fofoquinha. Não é isso. Mas, assim, em linhas gerais, muitas vezes na minha vida, eu procuro emanar coisas boas para as pessoas. Se uma pessoa fica o tempo inteiro mandando essa energia, obviamente a vida dela não deve ser muito boa. Então, ela precisa de amor. Então, eu não respondo. Porque, na medida que eu não tenho nada para dar positivo, eu prefiro não responder. Então, para que eu vou alimentar esse círculo de nervos, a flor da pele, né? Não mais nos dias de hoje. A gente está vivendo um momento em que todo mundo está a flor da pele. Eu estou aqui falando com você. Hoje é um dia bom. Ontem foi um dia ótimo. O programa foi ao ar. Maravilhosa audiência. Eu fiz a minha primeira live da vida. Mas tem dias, amiga, eu estou triste. Tem dias que não é fácil. Essa madrugada, a Manuela não dormiu. Ela estava sem o raio da chupeta, que me fez ir até a farmácia para comprar a tal da chupeta. Porque ela perdeu a chupeta. E eu, pelo amor de Deus, estava me lembrando. Então, assim, aos poucos eu também tenho que tirar a tal da chupeta, pitar o dentinho. Eu tenho coisinhas do dia a dia de uma mãe. E os medos da minha mãe lá sozinha, com a minha irmã, se ela está bem, se a cabecinha dela está... Porque manter a mente bem, que no início de tudo que eu falei, é dificílimo, né? A gente manter nessa situação. Agora, a minha situação, a sua, nossa aqui, é uma situação privilegiada, né? Então, quando a gente pode estender a mão... Porque a gente está falando de coisas pequenas. Perto de quem está passando fome. Perto de quem está morrendo. Então, a nossa função aqui é alertar, estender a mão. Ser veículo de informação. Colaborar com a sociedade. Colaborar com as pessoas que precisam, né? Então, eu estou super engajada agora com a Cufa, com as mães da favela. Essa semana, eu vou fazer uma live com as mães da favela, com o Celso Ataíde. Então, assim, além disso, as mães com AME também, que são mães muito queridas e especiais, que eu ajudo já há uns dois, três anos. Então, assim, tem umas quentinhas de uma amigona minha. Ô, gente, entra no meu Instagram, dá uma olhadinha nas quentinhas da Morena Leite, que ela está distribuindo pelo Brasil afora, as quentinhas, para as pessoas que estão morrendo de fome. É para isso que a gente está aqui, sabe? A gente precisa ser veículo de coisas boas, de amor. Maravilhoso. Eliana, eu quero te agradecer muito de ter batido o papo aqui. É o máximo poder conversar com você. A gente já conversou lá quando eu estava na Record, agora começando aqui. Eu preciso aparecer no teu programa, eu preciso ir lá, com tudo, voltar. Vamos lá. Nossa, com o maior prazer, Pabllo. Eu sou sua admiradora, amo tudo que você faz. Achei corajosa a sua ação de ter querido parar mesmo a sua vida na TV aberta e seguir a sua vida autônoma e independente, né? E fazer aquilo que você acreditava, de fato. Acho isso bacana, lindo, louvável. Então, por isso que eu te admiro, entre outras coisas, que você é um cara corajoso e vai atrás daquilo que você acredita. E, às vezes, a vida endurece a gente, enfraquece, e não nos possibilita de fazer certas coisas. E acho que você falou, não, eu vou e vou ser feliz. E tá aí, no closet da sua esposa, pra ela deitabona te vendo. E aí, tem que ter um papo. Agora, quando voltamos também, vai voltar o Que História É Essa Por Chá, que é o meu programa lá no GNT. Eu quero que você vá lá contar umas histórias também pra gente. Rapaz, eu tenho algumas. É, essa é a mesma que eu quero. Essa é a que você pensou com dúvida e é a que eu quero. Vamos tirar a foto, que eu tiro sempre foto. Tem metade do meu rosto, tem metade do meu rosto. Bota metade do seu rosto aqui, ó. Não, Eliana, em casa é meia leia. Certo. Peraí, fica paradinha que eu vou até você. Baixa um pouquinho mais, só. Assim tá ótimo. Ficou ótimo, adorei. Obrigado, Eliana. Um beijão, tá? Obrigada, viu? Manda um beijo pro Carlos Saldanha, sou fã dele. Ah, pode deixar. Adoro a bola pro Rio. Adoro. Beijo, gente. Ele é sensacional. Um beijo, obrigado mais uma vez. Eliana, minha gente. Incrível poder bater papos assim, né? Legal ver a história da gravidez dela, né? Difícil mesmo. Agora a gente vai falar com o Carlos Saldanha. Carlos Saldanha é o diretor de animações como Rio. Rio 1 e 2. Era do Gelo, a Era do Gelo, 2, 3, acho que o 4 também. Antônio Ferdinando. Muita coisa legal que ele dirigiu e criou e inventou. A cabecinha maluca dele. E a gente vai conversar com ele agora. Vamos ver se ele já tá por aqui, porque eu não achei ele aqui. Carlos, se você estiver já por aqui... É, Carlos já está. Olha o César Mourão aqui. Comediante português maravilhoso. Podíamos falar, hein, César? Vou chamar o Carlos Saldanha pra dentro do jogo. E aí? Oi, tudo jóia? Como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tô aqui. Quarentenado. Onde é que você tá confinado aí? Na sua casa? Eu moro em Hoboken. Hoboken, New Jersey. Fica logo pertinho de Manhattan. Fica logo... Então pertinho de Nova York. New Jersey ali pertinho de Nova York. Ou seja, você tá no olho do furacão, né, Carlos? Estamos aqui, né? Todos aqui no olho do furacão. Tá com medo real aí, o pessoal? Tá sentindo? Porque tem muita gente morrendo em Nova York. É lockdown real, né? É, não. Estamos... Já faz um tempo, né? Acho que quase o mesmo tempo do Brasil. Acho que a gente começou mais ou menos na mesma época. Mas aqui a coisa foi escalando. Foi ficando cada vez pior. Mas agora a gente tá numa fase que tá começando a melhorar. Tá começando... Tem uns papos aí de começar a flexibilizar a abertura de restaurante. De coisas básicas. Mas é difícil. É difícil prever, né? É uma coisa tão incerta. A gente não conhece direito o que que é. Então fica bem complicado. Mas a gente fica em casa. A gente fica... A gente tá tentando ficar quietinho aqui. Tentar trabalhar, estudar, fazer tudo de casa. Boa. Que bom. Que bom. Me conta uma coisa. Trabalhar de casa significa que você já está com uma animação pronta pra sair? Já tá na manga, não? Não, não. Não tá na manga, não. Quem diga? Na verdade é o seguinte. A vantagem da animação é que você pode fazer muita coisa... Eita, tá bom. Botando os computadores em casa. A gente pode montar uma equipe e ficar cada um no seu canto fazendo o trabalho, né? Mas assim, a gente preparou... O estúdio preparou bastante pra isso, né? Na hora que teve essa evolução do vírus, né? A equipe montou um esquema de você fazer online. De poder trabalhar de casa. Mas no meu caso, nessa fase que eu tô agora, eu tô na fase de desenvolvimento de história. Então assim, a gente tá trabalhando com roteiristas. A gente fica bate-papo com a equipe. Mas tudo por Zoom mesmo, né? Tudo fazendo mais reuniões criativas, né? É como vocês também, né? Vocês também devem estar criando tudo em casa, né? Então muita, muita coisa criando em casa. Eu fui... Eu passei dois meses antes de fechar. A gente deu super sorte. Eu e minha mulher, a gente ficou janeiro e fevereiro em Los Angeles estudando inglês, estudando roteiro e tal. E a gente foi pra São Francisco. E aí eu fui conseguir visitar a Pixar. O pessoal me recebeu lá por conta do Frozen, que eu dublei e tal. Eu fui lá visitar. Eles me receberam tão bem assim. E fizeram um tour com a gente. E foi muito legal conhecer um pouquinho. Porque apesar de ser um filme, animação, roteiro, é muito diferente escrever um longa-metragem de escrever uma animação. E animação tem uma coisa que ele tava me explicando. Eu queria que você entrasse nesse assunto. Porque eu falei assim, ah, mas vocês contratam roteiristas pra trabalhar aqui nas animações? E aí ele falou, Fábio, a gente até contrata, mas a animação leva três anos pra sair do papel, pra ficar pronta e tal. E nenhum roteirista consegue pra três anos escrevendo um mesmo filme. Então quando dá um ano, eles não aguentam mais vão embora fazer outra coisa. Como é trabalhar num projeto tanto tempo, Carlos? A gente fala assim, é você correr uma maratona, mas na velocidade de 100 metros. A gente tá assim, é um período muito longo e você tá sempre criando sem parar, entendeu? Então é muito... não é que seja estressante, mas é muito intenso. O processo criativo é sempre muito intenso. Tem muita mudança, tem muita alteração e tem muita criação em cima daquilo. É porque em filmagem tradicional, né? Quando você filma com a câmera, você prepara tudo. Tem roteiro e tal e você vai com a câmera, você filma. E o quilo que você filma é que você tem. Na animação, a gente tem um pouco mais de flexibilidade que a gente vai criando as coisas. A gente vai desenvolvendo o roteiro. Ao mesmo tempo, a gente vai definindo os personagens, vai criando os mundos, vai desenvolvendo as histórias. Então, sim, é um processo muito de evolução mesmo. E a gente vai se envolvendo. É muito gostoso de fazer, mas demora. Demora muito tempo. Demora. E essa parada do escritor é muito interessante. Porque a gente geralmente tem um escritor por um ano e tal, mas chega a um ponto que o próprio escritor já está saturado. É tão intenso. Então, a gente tem vários escritores trabalhando no mesmo projeto. E tem uma coisa interessante de animação. Um dos meus professores falou lá também. Ele falou assim, até o David... Eu vi o David Mamet falando disso. Se você quer estudar direção e roteiro, assista animações e desenhos. A gente sabe por quê. Porque você leva o tempo que você bem entender, você refilma quantas vezes você quiser. Se o ator não está bem naquele dia, significa que o seu desenho pode mexer. A câmera, você coloca a câmera em qualquer lugar, porque não é real. Então, você pode colocar a câmera dentro de uma garrafa de água e depois ali em cima da cabeça do elefante, dentro da tromba do burro. Então, você tem supostamente a coisa mais perfeita para a direção, que é você coloca a câmera onde você bem entender. Quando você cria, você já cria pensando em todos esses movimentos ou é muito compartimentado mesmo? Vou primeiro pensar a história, depois eu penso no roteiro, depois penso em que os personagens são esses. A gente faz mais ou menos assim. A gente começa tudo com história. A história é o que define tudo. Personagem e história. A gente começa assim. A história, vamos começar a descobrir quais são os personagens principais, qual é a história que a gente quer contar. E aí, a gente começa a desenvolver dali. Porque isso que é o legal também, como todo filme de animação, qualquer coisa que é, até mesmo um filme normal, o que a gente pensa assim, os personagens marcantes, as coisas que você se lembra, você conseguir criar isso é essencial. Porque é o que faz com que as suas ideias fiquem expostas de uma forma memorável, de uma forma que tem uma mensagem, de uma forma que você consiga lembrar. A gente fica pensando, os filmes que a gente cria, tem o Cid, da Era do Gelo, é um personagem que depois que foi criado, foi um tipo da coisa que as pessoas lembram, as pessoas falam que nem o Cid, começam a imitar e começam a falar as falas. Então, é muito importante ter essa parte da definição do personagem. Então, você começa com esses elementos, mas você vai montando aos poucos a história. Então, assim, é mais compatibilizado. Você começa com essa parte de criação, depois você faz... Ou a gente monta o filme inteiro em storyboard, ou seja, a gente faz os desenhos das cenas, do roteiro, todo em storyboard, monta o filme inteiro. Então, a gente consegue ver o filme antes de fazer também, antes de executar. Isso ajuda muito também. Porque você tem condições de ter uma noção de ver uma coisa em formato, que não é o formato final. Mas você consegue ver e fazer as alterações que precisa fazer. Então, assim, é por isso que os filmes de animações, eles às vezes são até mais sofisticados, mais complexos a nível de história do que um filme tradicional. Porque a gente tem tempo de realmente trabalhar em cima, né? Qual a sua animação preferida do mundo todo? Pode ser... Você pode dar duas respostas. Vou te permitir. Ai, que pergunte. Você pode dizer qual foi a animação, de repente, primeira, ou o que te fez ir para a animação, qual é essa inicial, essa fagulha inicial. E hoje, assistindo todos esses montes de animação incríveis que tem, quais são? Não precisa escolher uma. Eu te perdoo. Você pode escolher algumas. Vai dizer quais... A de hoje, olhando de hoje para trás, quais você acha incríveis. Então, vamos lá. Vamos começar por fases, assim, né? Crescendo. Criança. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Até hoje, se está passando na televisão, acho que eu dou uma olhada. E recentemente o animador, o criador, faleceu. Mas é um clássico para mim. Que é assim, não tem diálogo. É animação direto. E você se diverte, assim, aquela coisa. A história é uma história simples. É um gato e rato. É perfeito. Então, você fica naquela intensidade da animação. E tem uma coisa que, hoje em dia, é difícil ver nos desenhos, né? É que tem uma coisa da comédia física. Aquela coisa de você dar paulada num e bater no outro. Que, hoje em dia, a gente é tão politicamente correto fazendo que a gente evita de ter essa violência do cartoon, né? Essa coisa que... E o Tom e Jerry tem essa coisa bem pura dessa alimento. Então, para mim, o Tom e Jerry foi, assim, de criança, de televisão. Foi a animação que mais me marcou. E tem de filme... Eu tenho aqueles clássicos. Eu sou bem mais velho. Então, assim, eu cresci com aqueles disquinhos da Disney. Que você ouve a história, contando aquela história dos disquinhos coloridos e tal. Na vitrola e tal. E tinha os filmes, né? Então, tinha Pinóquio, Dumbo, Bambi. São clássicos, assim, filmes com histórias dramáticas. Com Perde a Mãe, aquela coisa toda. Então, assim, foram bem marcantes também, crescendo. A gente não tinha tantas opções naquela época, né? De animação. Mas quando você assistia, você já se ligava em animação? Ou você assistia como uma... Porque eu assistia um monte também. Adorava assistir Dumbo, assistir Bambi. Claro. Mas não me pegava na animação. Eu gostava da comédia, obviamente. Gostava dos personagens. Gostava da história e tal. Você se pegava? Não, não. Eu não tinha essa... Cara, morando no Brasil e, assim, a animação pra mim era uma coisa tão estrangeira. Era uma coisa tão de fora. Que, assim, eu não tinha nem essa ambição, assim. Mas eu adorava desenhar. Então, eu desenhava muito. Então, assim, eu aprendia a desenhar o Dumbo. Aprendia a desenhar os personagens do Mickey. Assim, eu ficava... Eu adorava desenhar. Então, assim, eu sempre desenhei muito. Mas, assim, pra gente, o desenho era mais como se fosse um hobby. Uma coisa, assim, que eu fazia... Eu ia estudar e, depois, quando eu fizesse brincar, eu ia desenhar. Então, era uma brincadeira. Não era uma coisa de profissão. Era uma coisa... Ah, eu quero quando crescer. Quero ser. Porque eu nem sabia que existia nessa época. Eu era completamente fora do meu alcance, né? Mas a gente vai desenvolvendo. E quando eu já estava mais velho, já estava pra fazer faculdade e tal, eu comecei a ver... Eu queria fazer computação. Eu queria fazer computação normal, né? Eu ia trabalhar com computador, que eu adorava tecnologia também. E eu vi uma fita de demo, né? Um demo reel de animação da SIGRAPH. Da SIGRAPH, que é uma feira em forma de computação gráfica, que começou nos anos 80. E foi uma feira que era de tecnologia, de tecnologia de computação gráfica, mas começou a ficar criativa. Começou a ter curtas e coisas... E trabalhos assim. E a Pixar lançava todo ano um curta. E ele lançou aquele da Lâmpada, o Luxor Junior, que é um clássico deles. Foi um dos primeiros do John Lesser, eu acho que foi o terceiro que ele fez e tal. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, você consegue, com computador, fazer uma animação, contar uma história rapidinho, fazer com computação gráfica. Incrível. Eu quero fazer isso. Aí foi aí que eu corri atrás. Comecei a correr atrás. Eu quero fazer aquilo. Aí comecei a mexer meus pauzinhos pra tentar juntar grana, vir pros Estados Unidos, estudar, fazer tudo. Porque só tinha a solução de ir pros Estados Unidos, né? Na época, praticamente, praticamente. Eu não tinha muita opção, não. Eu até tentei algumas coisas no Brasil, não consegui. Aí vim pra cá, vim pra fazer um curso temporário, mas aí o professor do curso me convidou pra continuar trabalhando, pra fazer mestrado. E as coisas foram acontecendo. Fui com o plano de ficar seis meses, um ano, acabei... Tô aqui a 30, né? E agora, pra não escapar da pergunta, e olhando hoje, qual animação é boa hoje? Pô, ainda tem muita animação boa. É que é negócio... Tá cada vez, assim... Fica cada vez melhor, assim. Acho que tem muita coisa boa, né? Mas eu ainda tenho, assim, um carinho por umas, assim. Ainda tenho um carinho muito grande pelo Toy Story 1, que foi a primeira que eu vi de 3D, entendeu? Que eu curti muito. Ratatouille também é uma das minhas favoritas, pela temática também do rato. Eu adoro cozinhar. Então, assim, essa temática me pegou bastante. Estive bem legal. É... Tem... Cara... Esses são os que me pegaram, assim. Aí, ultimamente, eu tenho... Oi, fala. Não, não, não. Eu que te interrompi, desculpe. É porque eu lembro de um... É porque a gente tava falando de animação, e pode ter uma confusão na minha cabeça, que sou leigo. Mas, por exemplo, o desenho animado... A viagem de Shihiro, pra mim, foi uma coisa muito louca. Eu achei aquele negócio muito... Aí, pela viagem de Shihiro, eu fui conhecer as obras... Todas as... Do Miyazaki. É, exatamente. E é muito interessante. Eu adoro coisa maluca. E aquele desenho ali era muito interessante. É, não. O Miyazaki é uma inspiração. Então, assim, tem várias coisas. Tem aquela coisa que você vê os filmes que lançam, que é os blockbusters que saem. Eu sempre fui muito fã do trabalho da Pixar. Eu conheço várias pessoas lá. Tem animadores que trabalham comigo que foram pra lá. É uma comunidade muito unida nesse sentido. Um rodízio bom. É, a gente... Todo mundo se conhece. É uma comunidade que todo mundo se ajuda também muito, assim. E teve muitas... Então, assim, é o que tá na cabeça. A Disney, a Pixar, é o que fica na cabeça. Então... Mas tem essas outras animações que a gente não é muito mainstream, né? Não é uma coisa muito, assim, que você vê nos cinemas muito, mas que te influenciam, né? Eu não sei os nomes em português dos filmes, mas acho que a viagem... Tem a viagem de Shiro, né? Tem... Tem o castelo mágico, não tem? Tem o castelo... Ai, meu Deus. Esqueci agora o nome dele em inglês também. Mas tem... A maioria dos filmes do Miyazaki, eles carregam essa coisa que é uma cultura diferente, mas eles conseguem transmitir uma emoção, uma estranheza quando você assiste que te toca, sabe? Então é uma coisa meio dark, assim, uma coisa meio... Meio emocional, mas de uma forma, assim, mais pesada, mas ao mesmo tempo tem uma leveza, tem uma criatividade, tem uma fantasia que te leva pra vários mundos, né? Então ele, assim, é um mestre mesmo, né? É, impressionante. E... E fala... Não, pessoal, deixa eu completar. E a gente não pode esquecer também de Brasil também nesse ponto, porque, por exemplo, O Menino e o Mundo foi um filme que me tocou muito. Sim. Quando eu vi esse filme, assim, eu vi com meus filhos e como eles começaram a ver, eu falei, poxa, pai, não tem diálogo. Eu falei assim, mas, pô, fica que você vai ver. No final, tava todo mundo chorando, entendeu? Assim, o filme é muito lindo. A história te pega e tal. Então, assim, eu acho que tem... É muito legal você poder... Você ver isso também acontecendo, entendeu? São filmes, estilos completamente diferentes, mas que te influenciam de uma forma que você não espera, né? Então, dessas animações, pensando em roteiro, que também é o que me interessa muito, o Divertida Mente é um negócio... É incrível. É um humor, assim, né? Porque é uma ideia bem feita, bem construída, bem desenhada. E aí, quando você... E aí, pra entrar num outro assunto, que é que aí, quando você tem essa ideia, você, de cara, já pensando até nos Estados Unidos, você já sabe dos seus personagens quem vai ser a voz, quem serão as vozes desses personagens? Ou isso é uma coisa pra muito depois? Que momento que entra o dublador aí? Não, aqui é cedo. Na verdade, é mais cedo do que... Porque tem duas coisas, gente. No Brasil, ou nos outros países, quando o filme vai pra fora daqui, aí a gente tem os dubladores. São pessoas que já pegam o filme e vão tentar fazer a voz, mas já tem uma animação pra você dublar, né? Então, você tem que ter o timing daquele momento, você tem que ter uma tradução da piada e tal. Aqui, na verdade, você grava o roteiro primeiro. Então, você grava com os atores. Então, você trabalha com os atores como se fosse um workshop. Você senta com os atores, você trabalha com a atuação. É muito legal o processo. E você trabalha por dois anos. São mais ou menos uns dois anos pra você fazer um filme com um ator. Assim, não é que a gente trabalha com ele todo dia. São dois anos, mas a gente faz mais ou menos umas oito... de oito a dez sessões com esse ator que a gente passa um dia junto. Mas a gente trabalha, a gente improvisa, a gente cria em cima, porque, na verdade, a gente primeiro faz isso e depois que a gente anima. Então, quando você anima, você já tem a inspiração da voz do ator pra se inspirar pra criar o personagem. Por isso que fica tão coladinho, né? Por isso que fica tão conectado. Que interessante isso. Então, quando o ator tá... Tudo que a gente vê da voz, foi tudo feito antes, o áudio todo, mesmo usando... Ai, meu Deus! Tudo isso, ele faz do jeito da cabeça dele. Então, você dá liberdade pro ator. É por isso que eu falo, é um processo criativo que é vivo, entendeu? Porque você escreve o roteiro, você faz o storyboard, você monta lá e tal. Aí você grava com o ator, daí na hora que o cara lê, o cara tem uma pegada, tem uma piada nova. Ele fala umas coisas interessantes. Aí, de repente, você fala, isso é muito melhor do que tava no roteiro. Vamos manter isso ali. E daí você muda o roteiro e você faz essas improvisações dentro do roteiro, entendeu? Você volta com essa informação e você recria o roteiro baseado no ator. Então, assim, é muito legal o processo. Que ótimo isso. É um bate-volta bem saudável. Por isso que os filmes também ficam bons, porque você consegue ter esse bate-volta, né? É, totalmente. Você, quando... E aí, quando o ator vai fazer a voz, ele tem a liberdade de poder improvisar e sugerir alguma coisinha, imagino eu, mas o quanto do... O quanto do ator tem no personagem? Eu digo isso antes até... Porque, por exemplo, tudo bem, você criou lá... Sim. O Blue. E aí, isso, quando foi criado, na sua cabeça, você já pensou, puta, já sei quem é? Ou primeiro você vê a personagem e depois você vai atrás? Não, você, quando começa a criar o personagem, você cria um modelo para você, entendeu? Talvez não seja um personagem que... Um ator que vá ser a voz, que às vezes até acaba sendo. Mas você tem um personagem na cabeça, um ator na cabeça, porque você precisa ter uma visualização. Então, quando você faz um personagem, você mais ou menos pensa em alguma pessoa. Pode ser um ator antigo, pode ser um ator novo, mas você pensa em uma inspiração. E você começa com esse trabalho. Então, você escreve com essa pessoa na cabeça você vai fazendo as falas e tudo. Aí, quando o processo vai evoluindo, você chega lá e você fala assim, não, quem está... Agora, para esse personagem, eu pensei nessa pessoa, está disponível, não está disponível. Ou se essa pessoa não possa, você tem que ver uma pessoa que tenha a personalidade que você está buscando. Então, a gente faz um casting, tem todo um processo ali. Mas, geralmente, isso é feito relativamente cedo. Você tem que ter um roteiro completo, você está prestes a fazer, entrar em produção. Então, assim, acho que uns dois anos antes de o filme ser lançado, você já está com o casting todo pronto e já está começando a gravar porque você precisa correr atrás. Por exemplo, no caso do Rio, o Blue, na época que eu estava pensando, eu pensava muito num personagem que estava muito na época, na moda, na época, que era o Mike Serra, que era um ator que fazia uns filmes bem comédia, engraçada. Ela é bem, tipo... Ela é lusa, né? É, tem um jeito, assim, que eu achava que era bem blue, assim, que eu achava muito interessante. Mas aí, eu assisti o Zombieland e tem o Jesse Eisenberg que estava nesse filme e ele não era muito conhecido na época. Ele não tinha feito... E eu falei assim, cara, esse cara tem uma voz incrível, o cara super engraçado. Falei, tem que ser esse cara. Então, quando ele... Antes do Facebook, antes da rede social. Antes, ele estava filmando o Facebook quando estava fazendo o Rio. Então, eu não tinha nem... Eu não era nem muito conhecido. E quando a gente gravou a primeira sessão, ele veio para gravar. Na hora que ele abriu a boca, falou a primeira fala, cara, a imagem do Blue veio na minha cabeça, foi assim, o match perfeito. O cara... Que ótimo. É impressionante. Quando acontece isso, é perfeito. Você sabe que esse cara vai funcionar e vai dar certo. Uns personagens, às vezes, você tem que trabalhar um pouco, né? Você tem que... que crescer com ele, descobrir juntos e tal. Mas, assim, tem uns que batem ali e é na hora, assim. Muito incrível. E há uma leitura, agora é uma curiosidade de ator mesmo. Porque quando a gente vai dublar aqui no Brasil, eu só dublei aqui no Brasil, né? A gente... Eu fui lá dublar o Olaf. Você não assiste o filme. Você não tem os outros atores. Você não ouve nem as vozes dos outros personagens. O filme vem em preto e branco e com cartela passando na frente, assim. Isso foi a minha experiência com o Olaf e até com o Angry Birds também no Chunk. Então, não é coisa da Disney. É uma coisa de estúdios diferentes. Então, você não sabe muito. Eu estou dublando só o meu personagem, só a minha fala. Aí, você tem uma leitura de mesa com os atores que fazem todos os personagens para passar o filme como é num filme normal? Quer dizer uma palavra esquisita, que é normal? Não, a gente faz. A gente faz muito. A gente faz muitas leituras. Agora, é difícil fazer com todos. Em animação, tem uma coisa. A gente não grava todo mundo ao mesmo tempo. Porque cada um tem um cronograma diferente do outro. Cada um está filmando num lugar. Porque a gente também não atrapalha. O bom do ator que faz animação é que a gente não precisa ter aquele contrato. Você tem que ter três meses direto filmando. Você vai lá para a locação em tal lugar para filmar. Não, o nosso é num estúdio. A gente vai na casa do cara. A gente vai no estúdio mais perto da casa dele. A gente se acomoda. Onde for, a gente vai e grava. E é dentro das possibilidades do ator. Então, a gente faz... Como a gente tem dois anos para trabalhar, a gente consegue ter essa coisa de dar uma condição de trabalho para o ator que a gente vira em função dele. A gente vai onde ele estiver. Não dá trabalho nenhum. Quatro horinhas. A gente grava tudo. Tem que gravar. É bem mais tranquilo nesse sentido. Mas essa leitura de... O que eu faço, realmente, eu chego um pouco antes. Se eu vou gravar um dia, eu passo uma horinha antes com ele. A gente lê o roteiro junto. A gente faz um bate e volta. Ele já vem com umas dúvidas. A gente já conversa sobre isso. Mas ser todos os atores juntos é mais difícil. Se acontecer, acontece uma vez. E é bem difícil. E nem todos. Às vezes são grupos. E falando, logicamente, sempre que a gente faz alguma coisa, a gente quer que as pessoas assistam. Então, lógico, a gente quer o sucesso do público e tal. Mas você está num lugar onde a premiação não é qualquer coisa. É Oscar. A gente está falando de um nível muito grande. A animação tour já teve presente em muita premiação. Então, assim, o quanto é importante para, além do óbvio, que é muito importante concorrer a prêmios, porque é legal, enfim, é o Oscar. Mas o quanto você leva isso a ferro e fogo, assim, concorrer ao Oscar é um negócio grande, é um negócio de caralho. Concorrer a um prêmio legal é um negócio que te mexe, que não mexe. Como é que isso mexe com você? Ah, sempre te influencia. Porque é um reconhecimento. Não importa. É um reconhecimento. Então, assim, você não faz o trabalho... A ordem é o seguinte. Você não faz o trabalho pensando nesse reconhecimento. Você faz um trabalho para ser o melhor trabalho que você possa fazer porque você tem paixão para aquilo que você faz. Você acredita na história que você está contando. Você acredita no processo. Então, nesse ponto, você faz... Você realmente faz o que está no teu coração e você mete bronca. Agora, o resultado, você não tem controle. Uma vez que você termina um filme, você bota para lançar, você não sabe se vai bem, se vai mal, se a crítica vai gostar, não vai gostar, se ocupa. Então, isso é um outro etáculo. Então, assim, a gente procura trabalhar em cima dessa ansiedade de não deixar isso tomar conta do processo. Você faz o que você tem que fazer e depois você larga e aí as coisas acontecem. Aí, se acontece para o bem, se você consegue ter bom sucesso de público, as pessoas gostam de crítica ou de prêmios, aí você aproveita, aí você tenta curtir o máximo possível. Mas não é... Eu acho assim, isso é mais que uma cereja do bolo, não é tanto o objetivo final, né? Acho que é o que vale. E quando dá certo, é ótimo. A gente curte. E é porque ao mesmo tempo que a gente tem muita animação, lógico que não tem nem comparação com filmes que não são de animação, porque você tem um menor número. Então, agora, por exemplo, você, quando lança uma animação, o mundo inteiro está voltando os olhos. Então, tem uma pressão para cima de você, talvez no seu primeiro filme, ah, legal, olha que novidade boa. Ih, estourou o sucesso. O Rio é maravilhoso. E agora? E essa pressão de ter o próximo filme ter que concorrer ao Oscar? Como é que é essa pressão do estúdio na sua cabeça, na sua luta pela perfeição do roteiro, do desenho? Como é que isso mexe com você? É assim que a gente faz um filme novo, o pessoal fala, ah, você já fez vários filmes. Então, assim, é fácil, né? Deve ser muito... Cara, cada filme é um filme. A gente sofre da mesma forma. É como você falou, até mais, porque a gente já carrega o peso do passado ali, da experiência, de tudo, né? Então, assim, você carrega esse peso e você faz, mas isso também é o que te motiva, entendeu? Ah, eu fiz ali, mas eu vou fazer diferente, vou fazer melhor, vou buscar excelência. Você está sempre buscando melhorar. Você não senta nos seus louros, assim, você realmente tenta continuar a fazer o melhor possível, correr atrás, né? Não tem como. Então, assim, isso é que... Para mim, cada filme é um filme. Enquanto que você bota aquela barreirinha assim, esquece o que eu já fiz, vamos fazer um novo, um daqui para frente, né? Mas a gente trabalha em cima disso. Mas não tem jeito, a gente carrega sempre uma bagagem, aí sempre uma pressão a mais. Mas se tem pressão porque foi sucesso, então é uma boa pressão, né? Então, assim, você fica naquela, vamos melhorar. Agora, claro, se não der certo, não deu certo, não tem controle. A gente vai... A gente tentou o máximo possível, não deixamos de tentar. A gente vai trabalhar duro, vai fazer o trabalho. Agora, se vai fazer o sucesso, a gente vê que vai dar, né? Aí não está na nossa mão, está no público. Carlos, eu quero te agradecer muito a presença aqui. Ah, ótimo. A partir desse papo, eu fiquei muito curioso porque eu ainda tinha muita coisa para perguntar na cabeça. Da próxima vez que a gente se encontrar, aí vai ser pessoalmente, aí eu tiro... A gente troca uma ideia, troca uma ideia. Brigadinho, vamos tirar a foto que eu sempre tira do meu convidado, que é metade do meu... Ah, peraí, peraí, peraí. Tem os convidados aqui meu, aqui, ó. Peraí, peraí, botar a galera aqui. Botar a galera aqui. Bota, bota, cadê? Peraí, tá viradinho. Bonitinho, adorei essa foto. Maravilhoso. Peraí, então vamos fazer o seguinte, eu tiro a foto, Carlos, sempre com a metade da minha cara e metade com a cara do convidado. Ah, peraí, deixa eu tirar uma com você e uma com o personagem. Isso, bota aí, bota aqui, ó. Peraí, sobe um pouquinho mais ele, sobe um pouquinho mais. Aí, aí, aí. Peraí, ó. Acho cara de mal. Gostei, ficou bom, ficou bom. Agora eu tiro uma com você. Bota aqui na parte do seu rosto. Como é que eu vou fazer? Peraí, peraí, vai, peraí. Traz perto. Não, bate e bate. Fica assim, tá bom, assim tá bom. Levanta só um pouquinho mais, baixa só um pouquinho mais pra aparecer seu nariz. Isso aí, aí é bom, aí é bom, aí é bom. Pronto, maravilhoso. Carlos Saldanha, muito obrigado. Parabéns aí no seu trabalho. Eu já tô ansioso pro seu próximo filme. Conte comigo pro que precisar, tá bom? Com certeza, Fábio, isso tá sempre na minha cabeça. Eu sempre penso em você, ó. Olha lá, hein? Eu já mandei... Campeão da comédia, campeão da comédia. Vambora, vamos fazer um projeto junto. Um beijo com você, até mais. Falou, beijão, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Carlos Saldanha, maravilhoso. Muito bom, né? Um brasileiro brilhando lá fora, fazendo coisa tão boa e sendo a nossa cara lá fora, afinal de contas, a gente precisa de mais caras boas lá pra fora, porque a nossa imagem lá fora tá cada vez, mais pra baixo. Então, a gente precisa de mais Carlos Saldanhas na nossa vida. Obrigado, Carlos, obrigado a Eliana também que participou aqui, ainda acompanhou com a gente. Tô de segunda a sexta, sete da noite, tem live aqui. Amanhã é Marina Silva, nossa live política. Na quarta-feira, quem é quarta? Na quinta... Lázaro Ramos na quarta-feira. Na quinta tem Geraldo Luiz e Paola Carosella. Na sexta tem Carlinhos Brown e Cícero Guimarães. Ah, não, é verdade. E na outra semana temos Fernando Henrique Cardoso, Fernando Haddad na segunda, Fernando Henrique Cardoso na terça. Olha, é violento. Luciana Gimenez na quarta, tem de tudo um pouco. O pessoal sentindo falta. Eu deixei o sábado e domingo pra vocês respirarem um pouco. Então fica demais. Quem vocês querem nas minhas lives, deem nomes, avisem, me falem. Regina Cazé já participou aqui. Mônica Yose, é bom, deixa eu já anotar esses nomes também. Anotei alguns nomes. E político, quem vocês querem? Tem confirmado já. Amoedo. O professor fala, mas não tem ninguém direito. Tem, tem o Amoedo. Já confirmado. Vocês me falem também quem vocês querem. Yose, anotei aqui. Pra bater um papo. Boninho era ótimo o nome. Será que o Boninho vai me dar essa moral? Boa tarde, Boninho. Ah, vou sonhar alto, gente. Vou sonhar alto. Lázinho na quarta-feira. Ricardo Pereira era... Ricardo Araújo Pereira já está aqui na minha lista pra eu chamar. Maravilhoso. Obrigado. Vamos continuar. Fim e forte. Amanhã tem Marina Silva, hein? Venham com perguntas. Beijo pra todos vocês. Tinha mais alguma informação? Ah, tinha informação que eu queria dar. Ah, sim. Amanhã tem o Rizadaria em casa. Os comediantes se reuniram. O Paulo Bonfau organizou isso pra gente fazer uma live no YouTube às nove da noite. Tem uma live... Eu coloquei até nos meus stories. a gente vai fazer pedra pra arrecadar mantimentos. Já temos já algumas paneladas arrecadadas e a gente vai fazer como tem eu, tem o Rassum, o Marco Luke, muita gente legal. Tem nos meus stories. Entra lá pra saber. Amanhã, nove horas, live no YouTube. Rizadaria em casa. Beijo, minha gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.